Olá pessoal, aqui é o Maurício Ramos e hoje é sexta-feira, hoje é dia da nossa Dica da Semana. E a minha dica de hoje é, descubra por que os pacientes escolhem o seu consultório. Pode parecer meio óbvio a princípio, mas você realmente já parou para se perguntar por que os pacientes optam em ser atendidos por você? Qual é o seu grande diferencial? Você sabe dizer com toda certeza? Geralmente os motivos são desejo, confiança, autoridade, valor. Você concorda comigo que sabendo qual desses fatores é o seu ponto forte, isso pode ser uma enorme vantagem competitiva? Afinal, você vai trabalhar toda a sua estratégia comercial em cima daquilo que você já é reconhecidamente bom. Então fica a dica, descubra o que você é bom e faça muito bom proveito disso. Bem, essa era a minha dica de hoje, eu fico por aqui e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!